Goiás, bem, o Enem está entrando novamente na sua telinha para mais um dia de estudos para o Enem 2020. Agora sim, é reta final, estamos no último mês de preparação para o grande dia, mas calma porque com a ajuda do governo de Goiás, se educa e TBC, você com certeza vai arrebentar nas provas. E para hoje, a gente tem aula de matemática e neste primeiro bloco vamos conferir um dos principais temas que pode cair na sua prova de linguagens, que é o modernismo. Então, com vocês, professora Dani Mesquita. Olá, sejam bem-vindos ao Goiás, bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem, com sucesso e vitórias. Eu sou a professora Daniela Mesquita, professora de língua portuguesa e hoje estudaremos sobre modernismo. Iremos abordar este conteúdo de acordo com a matriz do Enem. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai desenvolver essa competência e habilidade e a gente vai crescer muito com essa aula. Então, nós temos aqui a competência 5 e a habilidade 15 e 16. Competência 5, analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Habilidade 16, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Na nossa aula hoje, nós vamos ter um quadro de periodização da literária, depois vamos falar especificamente do modernismo, as principais características desse movimento literário e depois o tema na prática, que são as nossas questões de Enem. Combinado? Vamos lá! Nesse quadro de periodização da literatura, você pode observar todas as escolas literárias que nós estudamos em literatura. E você pode estar se perguntando, por que modernismo, Dani? E eu digo para você que é a escola literária mais cobrada no Enem. Também é a última escola literária que foi estudada, que foi sequenciada. Por isso, você percebe lá no finalzinho do quadro, a setinha vermelha indicando aonde nós estamos. Em Portugal, que é o nosso colonizador, o ano é por volta de 1915. No Brasil, 1922 é o ano de início dessa escola literária, que é o modernismo. É muito importante você se ater a qual era o contexto histórico dessa escola literária. E se você observar bem, as datas de início da escola literária vão retomar na sua cabeça, lá você vai lembrar que o momento era muito conturbado. Por quê? Porque estávamos às portas da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, o mundo estava muito bagunçado, tinha muita dificuldade. E esse contexto histórico faz parte dos escritores dessa escola literária. O modernismo, então, é uma escola literária do século XX. Ela vai acontecer no Brasil somente depois da Semana de Arte Moderna. E isso é algo muito importante que você não pode esquecer. O objetivo da escola literária é romper com tudo que é tradicional. Chega a ser considerado como um antônimo, né? O que é tradicional com o que é moderno. Não vai dar certo. Vai estar sempre em choque e não falam a mesma língua. Então, se as outras escolas literárias do século XIX para trás tratavam de tudo que era tradicional, no século XX, desponta uma escola literária que quer trabalhar com o moderno, como o próprio nome dela já diz. São transformações incríveis da história, como eu já disse, Primeira Guerra Mundial, depois teremos Segunda Guerra Mundial e ainda estamos falando sobre modernismo. Depois do modernismo, nós vamos ter a parte contemporânea, que ainda não estão fazendo parte dos nossos livros, mas é a parte que nós estamos vivendo hoje e que, teoricamente, ainda faz parte dessa escola literária, que é o modernismo. São obras que vão aparecer nesse contexto para dialogar com a realidade desse momento histórico conturbado. Então, vocês vão perceber que, nos textos modernos, vai ter essa sombra de tudo que o mundo estava vivendo. As principais características. Vamos romper com o que é tradicional, vamos chocar sempre a opinião pública. Por quê? Até hoje a gente percebe isso, que as pessoas são tradicionalistas e o modernismo vem contra esse tradicionalismo. Então, choca a opinião pública. Valoriza-se mais do que nunca a subjetividade, aquilo que o autor está pensando. É o pensamento dele. Algo que a gente vê muito nas nossas redes sociais hoje em dia. É a minha ideia, é o meu pensamento. E isso é uma valorização de subjetividade. Vamos ter uma inovação formal. Ou seja, deixam de existir aquelas regras antigas, tradicionais, para existirem novas regras, novas formas de se compor os textos. A realidade estética é a realidade da época. Vamos falar do que está acontecendo. E, querendo ou não, a desintegração social pelo cenário da guerra vai aparecer em todos os textos. Combinado? Vamos agora, então, para as nossas questões? É isso aí. Acompanha comigo o texto um pouquinho maior. Vamos acompanhar a leitura com bastante atenção. Pega o seu caderno, vai fazendo as suas anotações. Biografia de Pazárgada. Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego do Dom Pedro II, a Siropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar. E vi Pazárgada e vivi durante alguns anos em Pazárgada. Mas, 20 anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente este grito de evasão. Vou-me embora para Pazárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns cinco anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Desta vez, o poema saiu, quase ao correr da pena. Se há belezas em vou-me embora para Pazárgada, elas não passam de acidentes. Não construí o poema. Ele construiu-se em mim. Nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava. O sonho jamais realizado de uma bicicleta, etc. Manuel Bandeira. Que texto lindo, né, pessoal? Que faz parte dessa nossa questão. E aí vem o enunciado. O texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um dos seus poemas mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em vou-me embora para Pazárgada, letra A, acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional, decorre de uma inspiração fulminante, num momento de extrema emoção, ratifica as informações dos centros comuns de que Pazárgada é a representação de um lugar utópico ou resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega ou ainda remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas. E aí, A, B, C, D ou E? Qual seria a alternativa correta? E se você volta um pouquinho lá no texto para observar que o fazer poético desse, como o fazer poético aconteceu, com certeza você chega na resolução, que é a letra B. O gabarito é a letra B. Decorre de uma inspiração fulminante, pá, aconteceu. No momento de extrema emoção. Ele mesmo fala que o título vem à sua mente num momento assim e depois, na mesma circunstância, acontece de novo. E aí o poema flui. Então, é uma inspiração fulminante, como eu disse, pá, acontece. No momento de extrema emoção, que é o contexto histórico, que eu chamei tanto a sua atenção no início da nossa aula, lembra? Então, Manuel Bandeira esclarece no texto que anteriormente não conseguiu produzir o poema. Mas, passados alguns anos, a inspiração veio de forma inesperada e com uma falta de ânimo, que era o contexto dele. Vamos para mais uma? Vamos lá. Agora um poema. Canção, Cecília Meirelles. Lindo, lindo. Acompanha comigo. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram, é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto. E morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre as águas e areias cegaram como os das estátuas a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos não pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Que lindo poema, né? Cecília Meirelles, como eu citei. Na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo fundada na. Letra A. Contradição entre a vontade da espera pelo ser amado e o desejo de fuga. Letra B. Expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. Letra C. Associação de imagens díspares, indicativas de esperança no amor futuro. Letra D. Recusa a aceitação da impermanência do sentimento pela pessoa amada. E letra E. Consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte. E aí? Será que você precisa reler o poema? Isso é algo que pode acontecer na hora da sua prova, combinado? Não tenha medo. Volte e leia novamente. Aqui, se você prestou um pouquinho de atenção, você vai descobrir que a resolução era a letra B. Porque no poema tem essa expressão de desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. Até porque o ser amado morreu, como está lá no iniciozinho do poema, né? Então, a elegia é um gênero poético caracterizado pela temática, mais pela temática do que pela estrutura. Tem como assunto principal a tristeza do amor interrompido, ou pela morte, ou pela infidelidade. Exatamente como encontramos na alternativa B. Certinho? Combinado? Vamos para a próxima. O trabalho não era penoso. Colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias. Era fastidioso. Para passar mais rapidamente às oito horas, havia o remédio, conversar. Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha? Vinha o encarregado do serviço? Calavam o bico, aplicavam-se ao trabalho. Mal viravam as costas, voltavam a taramelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Nessas conversas intermináveis de linguagem solta e assuntos cruz, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestres. Mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida. Um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz. Ficou mais quente. A própria inteligência se transformou. Tornou-se mais aguda e mais trepidante. Vamos lá, então, para as nossas alternativas. O romance de 1939 traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela época. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no... Letra A. Julgamento da mulher fora do espaço doméstico. Letra B. Relato sobre as condições de trabalho no Estado Novo. Letra C. Destaque a grupos populares na condição de protagonistas. Letra D. Processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem. E letra E. Vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Quando você lê pela primeira vez as alternativas, com certeza, você já vai tirando algumas que você tem certeza que não é. E fica para analisar profundamente as que você tem dúvida. Não é assim? E como eu disse anteriormente, se necessário, leia o texto novamente. Então, nesse fragmento, o narrador vai delinear um contexto centrado em que... A resposta certa, letra E. No vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Que é o contexto histórico dessa época. O tanto que nós, mulheres, sofremos para conseguir nos impor perante a sociedade. Então, o ano de 1939 faz parte de uma junção de anos marcado por essas mudanças. Dentro daqueles lares burgueses. Que vão culminar em significativas alterações nos papéis familiares. Consequentemente, nas transformações da sociedade e das cidades. Combinado? Entendeu qual que é a resposta certa? Beleza! Então, vamos lá para uma dica que eu trouxe para vocês. Eu gostaria muito que você ficasse ligadinho na sua página do participante. Nessa página aí que eu trouxe até o endereço para você. Por quê? Porque lá tem as suas informações. E a prova está chegando, né, pessoal? Então, é o seu ano de sucesso. Eu tenho certeza disso. Fica ligadinho, porque você vai conseguir. Por hoje, é só. Assim, finalizamos a nossa aula. E eu conto com vocês por uma próxima aula de língua portuguesa aqui no Goiás, bem no Enem. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até a próxima. Forte abraço. E aí, tomou nota sobre modernismo? Fique ligado, porque esse tema é muito frequente nas provas do Enem e você não vai dar bobeira, né? Então, durante a semana, faça revisão e questões sobre o tema. Vamos para o intervalo. Na sequência, tem aula de matemática. E aí E aí E aí E aí Obrigado.